Veja esse hibisco que maravilhoso, lindo, uma paixão. Observe quantas flores tem essa planta hoje. Ele é grande. Observe a beleza dessa flor. É lindo, maravilhoso. Floresce bastante. Floresce bastante. Floresce bastante. Veja esse bisco que maravilhoso Lindo Uma paixão Observe a beleza desse bisco É maravilhoso Lindo, lindo, lindo Veja esse bisco que maravilhoso Lindo Observe quantas flores tem essa planta É lindo, maravilhoso Floresce bastante Está sempre cheio de flores Observe É lindíssimo Veja esse bisco que maravilhoso Lindo Observe as cores É de uma beleza extraordinária Veja a beleza desse bisco É lindíssimo É lindíssimo Veja a beleza dessa flor Ele é duplo Lindo, maravilhoso Floresce bastante Traz alegria todo dia para o meu jardim Veja esse bisco que maravilhoso Veja esse bisco que maravilhoso Lindo É uma flor extremamente linda Maravilhosa Floresce bastante 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 Esse bisco que é maravilhoso, lindo, floresce bastante É uma planta lindíssima, está sempre cheia de flores O bisco é grande, é de uma beleza extraordinária, veja a beleza Observe a beleza desse bisco, lindo, maravilhoso Floresce bastante, é uma flor linda, floresce bastante Observe a beleza dessa flor, é lindo, maravilhoso Veja a beleza, a beleza desse bisco É lindíssimo Veja esse bisco que maravilhoso, lindo Observe a beleza desse bisco, é lindo, maravilhoso Maravilhoso, veja quantas flores tem essa planta Floresce bastante, é de uma beleza extraordinária Veja, veja a beleza desse bisco É lindíssimo, é lindíssimo Veja esse bisco que maravilhoso, lindo Observe quantas flores tem essa planta, é linda, maravilhosa É uma paixão, observe a beleza Veja a beleza desse bisco, é lindo, maravilhoso É de uma beleza extraordinária Floresce bastante, é maravilhoso Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Inscreva-se no meu canal Que toda vez que tiver um vídeo novo Você poderá acompanhar as belezas do meu jardim Beijo, beijo E aí